Olá, pessoal! Bom dia, tudo bem? Vou começar mais um dia aqui gravando esse vídeo pra vocês, mostrando o meu dia a dia hoje. Vou mostrar um pouquinho do meu almoço. Não mostrei meu café da manhã, tá? Porque já comecei a gravar depois do café. Daí, eu vou mostrando pra vocês conforme vai passando o dia, tá? Vou mostrar também um pouquinho da costura que eu vou fazer hoje. Tem uma entrega pra fazer, tá bom? Aí, vem comigo acompanhar. E pra vocês ficarem por dentro das novidades que tá tendo no canal, se inscrevam, tá? Compartilhem com seus amigos e amigas pra que vocês venham ficar por dentro das novidades, tá bom? Vamos acompanhar meu dia comigo? Oi, gente! Tudo bem? Então, esse é meu almoço, tá? Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro. Eu vou almoçar isso aqui. Um pouquinho de arroz, coloquei aqui duas colheres apenas, uma saladinha de pepino, um pouquinho de cebola. E aqui eu fiz um ovinho. Na verdade, é dois ovinhos eu coloquei com um pouquinho de queijo. Então, gente, tô com duas crianças aqui. A Cacau... Ui, cadê você? A Cacau, que já tem um aninho, e essa aqui é a Júlia. A Júlia tá terrível, não dá sossego pra Cacau. Aí, elas ficam assim, ó. Brinca um pouco, daqui a pouco descansa. E assim vai o dia, né? A Cacau é da Bruna, né? Só que ela gosta mais de ficar um pouquinho em casa. Daí, ela fica brincando com a Júlia. Tão terríveis. Olha só a brincadeira. A Júlia não dá sossego pra Cacau. Ô, Júlia. Júlia, Júlia. A Cacau olhou, mas a Júlia só quer brincar, ó. Oi, Cacau. Tá cansada, Cacau? Vai beber um pouco de água, vai? Vai beber água? Vai beber água? Vai beber um pouco de água? Aí, você fala pra Cacau beber água e olha quem tá bebendo água. A Júlia. Tem hora que eu tenho que levar a Cacau lá um pouco, na casa da Bruna, porque senão... A Cacau ficou aqui, ó. Tá aqui no corredor com a bolinha. Depois que a Júlia sair, aí ela vai lá beber água. Ó, a Júlia tá chegando de novo, ó. Eu trouxe um pouquinho de água pra Cacau, ó, mas a Júlia tá com ciúme. Vai, Cacau, bebe. Bebe um pouquinho mais. Olha lá. Tá difícil a coisa aqui. Deixa a Cacau, Cacau beber agora. Vai, Cacau, bebe água. Bebe. Bebe água, meu amor. Toma um pouquinho. Vai. Ela tá impressionada com a bolinha dela, ó. Tô aqui agora no ateliê, tô mostrando pra vocês, ó, essa baguncinha que tá aqui, que eu tô costurando, entregando umas coisinhas. Tô fazendo esse avental aqui. Aqui tem os cortes de tecido, já que eu deixei cortado. Tô fazendo esse avental aqui, ó. Olha aqui, é esse avental que tô fazendo, que ele tem essa estampa aqui de cupcake. Depois que ele finalizar, eu vou passar ele tudinho certinho. Aqui tá a alcinha. Tá a alcinha da avental. Depois eu ensino pra vocês, se vocês quiserem no canal, passo a passo, tá? E ela me pediu também, pra tá fazendo a toquinha. Aí, aqui eu já cortei a toquinha, a parte de cima. Aqui é a aba. E essa parte aqui branca, eu vou utilizar o que sobrou. Vou utilizar o que sobrou aqui do avental. Pra fazer a parte branca aqui, vai do lado da aba, dessa aba aqui. Tá bom? Depois eu explico pra vocês o passo a passo do avental. Mostrando pra vocês. Eu finalizando, daí eu vou mostrar o resultado final. Então, gente, agora eu tô saindo. Tô levando a ginodentista. Eu acho que ela só vai fazer uma limpeza lá. Eu mostrei pra vocês o avental que eu tava fazendo. Mas eu tive que parar pra levar a ginodentista. Essa é a correria da dona de casa, né? Mas vamos lá. Vocês vão me acompanhar um pouquinho lá. Não vou poder mostrar muito lá, porque é um consultório dentário, dentista, né? Então, é um consultório de dentista. Então, não pode ficar mostrando muito. Tá bom? Então, pessoal, você quer aventar o que eu tava fazendo, tá? Esse bolso aqui, esse detalhe. E essa toquinha. Eu tô fazendo pra uma amiga minha, que ela pediu. Aí, vocês deixam aqui no comentário se vocês querem que eu ensine pra vocês o passo a passo. Tá bom? Então, eu tô finalizando o meu dia. Já mostrei pra vocês. Eu indo no dentista com a Giovana. Não pude gravar lá. Mas ocorreu tudo bem lá, tá bom? Então, é isso. Depois eu vou mostrar pra vocês o meu jantar. Então, pessoal. Essa aqui é a minha janta, tá? Vou comer esse pouquinho de arroz aqui. Agora eu coloquei apenas uma colher. Essa linguiça e esse refogadinho aqui, que tem cenoura, abobrinha, tem vagem também. Tá bom? Tô mostrando um pouquinho pra vocês. Vou jantar essa aqui. Depois eu vou tomar um chazinho. E já já eu mostro pra vocês como que vai ser esse chá. Então, gente. Tô finalizando o dia de hoje. Agora eu vou vir aqui com o chazinho, ó. Esse aqui é um chazinho de erva cidreira. Peguei umas gotinhas de limão, tá? Aí eu vou finalizar esse chazinho. Ele tá gelado. Porque aqui na minha cidade tá muito quente. Impossível tomar o chá quente agora, né? Aí eu vou finalizar o dia com ele agora. Vou mostrar pra vocês o vestido que eu tô finalizando o meu dia hoje. Eu fiz esse vestido rapidinho. Pra que eu possa levar numa viagem que eu vou fazer amanhã. Daí eu vou gravar pra vocês e mostrar tudo pra vocês num próximo vídeo, tá bom? Então, esse vestido, ele é de malha. Ele é bem fresquinho pro calor. E assim, até pra você usar dia a dia, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Mostrei um pouquinho do meu almoço, do meu jantar. Eu não mostrei pra vocês o meu café da manhã, nem o meu lanche da tarde. Porque hoje o dia foi bem corrido. Tive que entregar algumas costuras, algumas encomendas que tava aí pra mim fazer. Fazia tempo já. Saí um pouco na cidade, fui resolver algumas coisas. Mas não deu pra mostrar porque devido a correria, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fique por dentro, tá? Se inscrevendo ainda quem não é inscrito, tá bom? Para que vocês possam ficar por dentro das novidades que vem por aí, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho